Iniciando mais um vlog por aqui hoje em missão de comprar as coisas pra festa de Isadora. Parece que Isadora faz aniversário a cada, sei lá, seis meses, porque passa muito rápido. Vai fazer quantos anos? Oito. E qual vai ser o tema? Tá morando. Aí a gente vai lá no centro, na lojinha que vende coisa de festa, pra comprar coisas do tema, né? Pra poder fazer a festa dela. Vai ser aqui em casa, no mesmo estilo da Diana Lu e da dela do ano passado também, ó. Que fica a decoração aqui assim. Minha mãe vai chamar algumas pessoas só, enfim, né? E tu tá maquiada? Não. Tá sim? A bochecha não, a bochecha não botei não. Botou sim, sai blush. Eu botei o creme da minha mãe. Foi blush, galera, tá rosa. Mas não foi eu, eu potei o creme da minha mãe. Ó, nem eu tô de maquiagem e ela tá com. Eu não tô, só tô com... Tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá. Vou pegar o chave de casa pra gente ir. E a Isadora ficou passando papel com água pra provar que tá sem maquiagem. E realmente, eu acho que vai dar alergia, porque tá muito vermelha a bochecha dela, parece blush. E gente, eu passei um protetor salado, a minha mãe que ela passa no rosto. Toda vez que eu passo fica assim, nunca me dá alergia, eu acho que vai ficar. Tá muito vermelha. E a gente tá esperando o Uber. Tchau, mãe. E eu passo um litífio salado. Primeira parada aqui pra comer, é o nome que a gente pediu. Eu já almocei, gente. Ela almoçou, eu não almocei. Hoje, minha alimentação fitness foi pro ralo. Mas é impossível vir no centro e não vir comer aqui na poupadaria, que é perfeita. E a coxinha é muito boa, muito crocante, né? Estamos aqui sentada e vamos comer agora. Estamos na loja de festas, já escolhemos algumas coisas pra prendinha. Fazendo quase igual o da minha, porque a da minha tinha essas daqui, né? Cadê a sua minha? Colhamos essas forminhas também. Estamos aqui no primeiro andar da loja. A gente pegou o pratinho desses quadradinhos nessa cor. O garfo, na mesma coisa. Agora eu pegou confete, pegou essa vela. Porque quando chegar em casa, eu vou mostrar a vela que minha mãe comprou. Só que não tem o número 8, aí vai botar essa assim do lado. Eu acho que essa é a que vai combinar, mas as outras estavam meio feinhas. Ou só essas coisas que vai comprar a minha mãe. Aí eu só vim comprar os descartáveis, né? Agora eu tô numa loja que tem de tudo um pouco. Tem brinquedo, tem coisa de casa, coisa de decoração, coisa de estilidade, tem muita coisa. Peguei pra Analu, dinossauro, que ela ama, né? Vocês sabem. Pra Analu é assim, não adianta comprar boneca, porque ela não vai brincar. Tem que ser coisa que ela gosta. Esses são mais fofinhos. Olhem esses. Só que esses daqui são dragões. E esses dinossauro, só que eu tô achando esses mais fofinhos. Troquei, gente. Vou levar isso aqui mesmo. Achei mais fofo. Essas câmeras. É a minha infância toda. Sério. Peguei essa garrafinha aqui, ó, pra Analu, que ela é de puxar. Aí é melhor. Ela não se suja e tal. Nem derruba. Aí vou levar. E a feira, ela cabe pra cima de rádio. A gente veio na feira. Contra a Gabi e Luísa. Elas vieram no caminho todinho brincando. Agora a gente vai pra casa. A Gabi comprou, foi na loja comprar biquíni. Aí eu comprei pra mim também. Biquíni e um lingerie. Vou te dar um mostro. E a sobrinha. Eu vou te falando comigo e eu tô entendendo ela daqui. Eu te amo, amor. Obrigada. É o dragão. É o dragão. Tu gostou do dragão? Dragão. Olha, Analu, o cachorrinho. Tinha um cachorrinho desse aqui em casa, que era desadora. Aí Analu viu e queria ligar, só que não tava pegando. Olha que lindo. Tô no presente, eu não tenho a câmera. Olha. Olha. Olha pra minha câmera, olha aqui. Olha aqui, clica aqui. Ela veio o presente, obrigada. É muito educada essa bebê. Você gostou, Analu? Como é o nome desse au au? É Nina, é? Ela tá chamando de Nina também. Analu, esse é o meu. Essa é a minha câmera, que eu vou fazer. Olha que lindo. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Nina. Outro Nina. Comprei, gente, pra Analu. Olha o barulho dos cachorros da misericórdia. Esse piniquinho, ó. Ele é assim, ó. Mostrando aqui o biquíni pra vocês. Eu amei, ó. Escolhi ele nessa cor. Gabi comprou um igual, verde água. Ela que achou, né? Foi um achadinho. Eu fiquei lanchando e ela foi na loja. Aí ela amou. Aí ela comprou um pra ela. Eu tava lanchando, né? Mandei o Pix pra ela comprar esse aqui pra mim. Eu amei. É demais, ó. Ele de longe. Também comprei essa lingerie que eu tava querendo muito. Assim, ó. Transparente, sem bojo e que tem o aro aqui embaixo. Queria muito que vocês pudessem ver como é que fica no corpo. Porque fica perfeito. Mas é transparente, né? Não dá pra mostrar. Ficou muito, muito lindo. Eu amei. Também comprei a calcinha dela. Amei, amei, amei demais. Mas a lingerie foi a parte de cima, né? Foi 56. A calcinha foi 9. E o biquíni foi 80. Tô aqui gravando no outro dia. Porque ontem eu esqueci totalmente que eu tava gravando no vlog. Subi pro meu quarto. Já vim logo deitar. E tipo, esqueci. Não gravei mais pra vocês. Aí eu tava assistindo aula, né? Minha aula acabou agora, inclusive. Coloquei meu notebook aqui pra carregar. Tô até molhada ainda que eu tava tomando banho também. Vou dar uma geral aqui no meu quarto que tá uma bagunça. que eu não sei como é que eu consigo bagunçar esse quarto todo dia. Vou dar uma geral pra poder descer e almoçar e tal. Borbolê. O que é isso? Lu, tu tá brincando de quê? Massinha. De quê? De massinha, é? Tu cantou a música da borboletinha? Cantou? Uma cova. Bora encher a garrafa. Bora encher a garrafa, bora. A garrafa. Caco, um coruja. Coruja. O que é o macaco e a coruja? Macaque e coruja. Macaque e coruja. Não é? Dá uma olhada aqui. Não? Gente, olha que linda a boneca. A boneca que já adora ganhou de aniversário. É uma doibia live. Eu achei ela tão linda. Ela tem pitosinho, ó. A fralda dela brilha. Com pomada, com lencinho. Olha que bonitinha. Você puxa e limpa. É porque ela é de limpar a fraldinha. Você dá o gagal dela e a fraldinha brilha. Dá aí pro dá. É porque eu desliguei ela. Mãe, por favor. Minha filha, brilha a fralda. Vamos brincar. Não, eu quero que você brilhe. Ah, obrigada, mamãe. Olha, gente, que lindo. Xixi ela fez. Malheu tudo. Hora de trocar a fraldinha. Por favor. Aí você abre a fraldinha dela. Tá suencinho. Tá suencinho. Tá suencinho. Tá suencinho. E bota de volta. Pode trocar a minha fraldinha? Amei. Essa é a boneca, né? A Isadora ganhou. Tu ganhou de quem? Da minha mãe e do meu pai. Do Júlio. Ah, de aniversário, né? Né? E a gente ficou de mostrar a vela pra vocês, né? Que eu tava editando o vídeo agora e vi que na parte que eu mostrava a vela lá na loja, eu falei, quando a gente chegar em casa, mostra a vela que a mãe já comprou. Ai, que é essa aqui, ó, da Mona, né? A própria Mona, aí não tinha a idade, né? Aí eu comprei. E tu também encomendou, encomendou não, comprar essa fantasia, né? Comprei. Falta a gente mostrar também. É, né? Pois é, amor, acho que eu vou ser surpreendente. Tá, então a gente só vai mostrar no vlog da festa, né? Que eu vou gravar, que no dia a gente vai... Vai ser o mesmo esquema da festa de uma loja, a gente vai montar as prendinhas e tudo. Aí a moça... Igual da Minnie. Igual a festa dela do ano passado, que eu também gravei vlog. Porque a prendinha vai ser a caixinha da... igualzinha. É, aquela que a gente mostrou aí no vídeo. Aí a gente vai montar as prendinhas, vai... Como é que fala? A moça vai vir fazer a decoração. Os doces ela vai comprar com a minha mãe, na Bobonier, que é mais barato, né? Casa de festa, costuma ser mais caro os doces. Aí ela vai lá com a minha mãe comprar, né? Uhum. Enfim, gente... Deixa eu mostrar aquela ali. Eu já mostrei. Mostrou não. Mostrei? Mostrou não. Mostrei. Não. Eu amei essa boneca, sério. Então já deixa o like pra o vlog da festa. Deixa o like, se inscreve aí pra acompanhar o vlog da festa. Quem não foi inscrito, me segue no Instagram. Quem não me segue ainda por lá, né? Uhum. Vai seguir agora o meu também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.